Segunda-feira, 25 de julho de 2022, foi dado início a campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. Foi realizada a ação nas três unidades de saúde, PSF 1, 2 e 3. A procura foi baixa. Das 17 às 19 horas, foram vacinadas apenas 35 crianças em todas as unidades do nosso município. Agora, a vacinação entra na rotina. Pai, mãe ou responsável, procure a unidade de saúde mais próxima de você e proteja seu filho. Lembrando sempre que vacina salva vidas.